A CIDADE É UM CHÃO A CIDADE É UM CÉU DE PALAVRAS PISADAS A PALAVRRA CRIANÇA, A PALAVRRA SEGRETO A CIDADE É UM CÉU DE PALAVRAS PARADAS A PALAVRRA DISTÂNCIA E A PALAVRRA MEDO A CIDADE É UM CÉCO, UM PULMÃO QUE RESPIRÁ PELA PALAVRRA ÁGUA PELA PALAVRRA BRISA, A CIDADE É UM POR OU UM CORBO QUE TRANSPIRÁ PELA PALAVRRA SANGRA Pela palavra ira A cidade A cidade A cidade tem praças de palavras abertas Como estátuas Mandadas a piar A cidade Termas de palavras desertas Como os jardins Mandadas arrancar A palavra sarcasmo É uma rosa rubra A palavra silêncio É uma rosa chá Não há céus de palavras Que a cidade não cubra Não há rua de sons Que a palavra não corra À procura da sombra De uma luz que não há É cidade É cidade Que a cidade É uma luz que é